A gente pode dizer que o bairro é Xabá, é... Conheço o inferno, já tive lá Bairro Marcoso, é que é Xabá Não há creche, colégio, mesada e babá Naquele fim do mundo, Jesus é Xabá Pobreza é escola, vizinha a viver Essa é a regra, matar ou morrer Então, foram convocados no dia 25, né? A última convocatória, vinda do... Não, a convocatória veio de que área do governo? Veio do gabinete técnico Para a área de requalificação Segundo o que está a espelhar Em abinete, coordenador O senhor Antônio Teixeira e João Vem daqui no Bojava agora, vem da uma... Engenho civil Então, o que eles alegam? O que eles alegam, quer dizer, nós fomos convocados no sentido Pura e simplesmente de nos dar a conhecer Que a partir do dia 14 nós tínhamos que sair daqui Para Zango 4 Ok, e depois disso, os moradores concordam com isso? Os moradores não concordaram na medida em que Antes dessa data do encontro A convocatória chegou no dia 25, nós tivemos um encontro no dia 29 Portanto, nesse espaço de tempo Deslocou-se uma comissão para a área de Zango Para verificarem loucos se realmente havia condições de habitabilidade nessa área Ou se não havia Mas infelizmente chegamos lá Deparamos com uma situação triste Qual é a situação triste? A situação triste é que não tem energia Não tem água corrente Não tem escola Não tem esquadra policial Não tem centro de saúde Não tem saneamento base Não tem essas condições As condições mínimas básicas para um ser humano habitar E aquelas casas de quartos são quartos muito apertadíssimos Que eles dizem que é uma casa de T2, T3 Que pura e simplesmente naquele quarto O senhor põe uma cama E já não cabe mais nenhuma banca Uma casa, essa casa é uma casa de quantos quartos? A casa T2 tem dois quartos E um deve-lhe ser E uma cozinha Ok Mas quando eles, por exemplo, enviaram a documentação Fizeram um cadastramento de toda a população que vive no bairro Xabaco Nesse caso Eles já fizeram um cadastramento há quase 5 anos Digamos assim, já algum cadastramento há quase 5 anos Nós já estamos nesse vai e vem quase 5 anos Mas nós perguntamos Se o cadastramento já vai há 5 anos Quando se fez o cadastramento Nesse falava ainda da construção das casas Do projeto de quilama Por que que eles não tiveram tempo? Como é que eles não tiveram tempo nesse espaço de tempo? De criar as condições As condições básicas de habitabilidade Para as pessoas na qual eles haviam de se alojar aqui E é uma outra gravata Quando há um projeto do governo Normalmente É apresentado uma maqueta Que diz que aqui O bairro vai sair A maqueta é esse Os serviços sociais vão ser assim Onde vai ser assim Essas condições são essas No Roque Apresentaram a maqueta O povo do Kazenga Apresentou-se a maqueta E aqui a requalificação do bairro Margoso Do bairro Prenda Do bairro Xabaco Por que que não apresenta a maqueta Dos bens sociais Da infraestrutura Que eles haviam de levantar? Não apresentaram Nós perguntamos O senhor engenheiro O engenheiro Antônio Teixeira O Antônio Teixeira Por que que não nos apresenta A pessoa que está por detrás Diz-se que ele estava A cumprir a ordem superior Por isso simplesmente Mas a cumprir a ordem superior Nos indica essa pessoa Que está a dar essas ordens superiores Para a gente ir lá ter com ele Por exemplo Sim, exatamente Então ali nós começamos a anotar Que era de faca Porque estavam se servindo O nome do governo Que verdadeiramente Não é o projeto do governo Por que? Porque depois começou A aliciar as pessoas Olha, quem quiser receber dinheiro Pode receber dinheiro Quiser negociar Receber dinheiro Quem não quiser Receber a casa E nós podemos dar 10 mil dólares Numa primeira fase Depois subiu Para 30 mil dólares Então, mas Afinal da conta Estamos perante gente Que é idônea Ou nós estamos perante a pessoa Que é idônea E são duas pessoas Que estão a liderar esse projeto Nos foi apresentado lá Uma senhora chamada Doutora Vanda Que diz que faz parte Do Ministério da Construção Não sei mais quanto Mas chegamos a descobrir Que aquela senhora É uma senhora que está ali Que está atrás Quer dizer Está dentro de um projeto Que está aí Que tem interesse Digamos assim Nesse bairro Depois dessa Antes dessa convocatória Não se fez outro recadastamento Porque Nós Suponhamos que Há 5 anos atrás Quem tinha 15 anos Hoje tem 20 Se não era casado Hoje é casado Tem sua família Exatamente Não se fez essa reatualização Não se fez a reatualização E nós dissemos Cada casa é um caso Nem todas as casas São iguais Não fizemos abrir aqui As portas Os senhores vão ver Tem outras condições Portanto não consegue ir aqui Para me dar uma casa De dois quartos Quando tem que ficar Com as minhas filhas Eu sou agora A sua avó Tem aqui o meu leito Hoje já me deu Também Outros filhos Então eu quero me sentir A vontade Com os meus filhos Com os meus netos Nós estamos a dizer Que não queremos sair aqui Podemos sair São senhora Mas que haja Uma condição digna Para um ser humano A ficar Então E a comissão Existe uma comissão Existe uma comissão Na qual eu faço parte A comissão está a trabalhar No sentido de exigir direitos Exigir direitos Tanto é que Eu agora Via o encontro Com a senhora Administratora Municipal Da manhã Apresentamos as nossas inquietações Ele que nos deu a garantia Que amanhã Taxativamente Não haveria Nenhuma demolição Para que nós Ficassemos ao contrário Porque ele também Foi apanhando surpresa Porque estava de viagem Quando chegou Encontrou essa situação Tanto é que Convocou o senhor engenheiro Que era para estar lá No gabinete da manhã Mas o engenheiro Chegou pelo caminho Foi chamado imediatamente Para o secretário Do estado Para a área De urbanização Para aí se explicar Como é que ele criou Se do mundo Mas em todo caso Valeu Valeu muito A ação dos populares Hoje Valeu a ação dos populares Por isso que Quando apareceu a polícia De manhã Nós dissemos Que não estamos aqui Não era para criar O vandalismo Mas era para usar Uma linguagem pacífica Para exigir os direitos Na qual o cidadão Tem direito Porque isso está Plasmado na Constituição O cidadão deve viver De uma forma digna Nós não somos Mesmo o animal Nós temos que prestar atenção O animal Porque o animal Quando nós criamos O animal Consideramos que esse animal Faz parte da família Desse língua da família Temos que tratá-lo Com amor e carinho Hoje em dia Ela não tem respeito Pelas pessoas Desculpa pela expressão Ele disse que Nesse bairro aqui Só vivia prostitutas Bandidos Gatuno E vivíamos Como ratazanas Uma pessoa Ou um ser humano Que nasceu De uma mulher Porque eu considero A mulher Como um mundo Porque sem a mulher Nós não existiríamos Chegar até esse termo Chamar as irmãs Ou as mães Como prostituta Chegou o extremo Chegou o cúmulo E nós dissemos A senhora administradora Vamos criar um processo Para lhe meter no tribunal Leva o tempo Que levaram Mas a senhora doutora Vanda E o engenho teixeira Nós levamos A senhora de morador Vamos redigir Não é que temos Carnajão Um advogado Vamos pagar a valer Mas vamos criar um processo Para lhe meter no tribunal Para aprender A respeitar as pessoas Então garante Que amanhã o bairro Não será de Murilo Não será de Murilo Mas quais outras As garantias Que lhe deixou Que lhes deixou Que lhes deixou Um pouquinho seguro A garantia Disse que a partir de agora A comissão vai trabalhar Ou as instituições Para avaliar as condições Que nós estamos de acordo Nas condições De habitabilidade Das pessoas O que que vos levou Tipo a concluir Que hoje tinham que Reivindicar já Nós concluímos Que nós tínhamos Que contrapos O tempo Da data Que eles propuseram Para a demolição Que seria no dia 14 Nessa quarta-feira Exatamente Que quarta-feira Nós dissemos Em vez Nós aprendemos Uma tática No combate Quando naquele tempo Combatíamos Cubano 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 Dizia que Não se espera Quando você fica Quando você fica relaxado O inimigo Tapanha Tapanha de surpresa E nós arranjamos Maneras de contrapós Em vez de esperar No dia 14 Vamos começar Já hoje Para chamar a atenção Foi isso que nós fizemos No lado de cidadania Sim Sim Nós criamos Uma comissão A comissão Que está a coordenar Digamos assim O bairro todo Para poder Darmos esses espaços A comissão A comissão